A CIDADE NO BRASIL Demiscia, ele está certo Vamos lá! Não! Não! Filho da puta! Filho da puta duas vezes! Fique a trabalhar Hugo! Hugo! Matá-la! Ou eu vou matá-la sua mãe em frente de você Matá-la! Hugo! É eu! Amicia! A sua irmã! Matá-la, filho! Talvez Vitalis te mantém por seu lado Vá, filho! Ela não significa nada para você agora Estou procurando por você em todos os lugares O que você está esperando? O que você está esperando? Desculpe o carregador do carregador Não escute-lo, Hugo! Certo! Eu vou deixar as suas ratas atingirem Não atingire-lo, você cidadão! Cidadão! Ele se derrubou porque você o perdoou! Obrigado a ele, Vitalis será o principal carregador do carregador O que? Não! Hugo é o único carregador O que? A sangue agora vai através das bases do grande Inquisitor Alfa, agora! Morra! Você está aqui! Vamos! Vamos! Nós temos esse carregador! Amicia! Hugo? Arthur, vá garantir que ele está morto Tudo bem! Eu tenho que... Eu tenho que falar com Hugo Para! Vá para! Eu vou cuidar dele Hugo! Eu só quero falar com você Ele não pode te machucar mais, Hugo Olha! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Eu não me movo Você vem aqui! Vamos! Você me mentiu! Não! Não! Eu... Hugo... Eu estava tentando te proteger... Eu... Por favor! Por favor! Não! Eu me levine! Não! Você fez isso! Você passou! Você passou! Não! 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 Você não é nada mais para mim! Hugo! Ele deve nos encontrar! Nós temos que... Nós temos que sair daqui, Amicia! Minha mão ainda está em contato! Como você vai verá! Vá, não! Espera um minuto! Os ratos... Eles merecem você, não? Eles devem ter algum lugar! Eles estão escutando por algum lugar! Os ratos estão escutando por algum lugar! Eles estão escutando por algum lugar! Eles estão escutando por algum lugar! Eles estão escutando por algum lugar! Nós precisamos! Vocês são os ratos! NEDAS! NEDAS! Negalanda! Não há nada. Eles movem rápido. Como rochas. Não há nada. O que é isso? Você está rumendo! Você está rumendo. Caracelo. Certo. Cadê? Não está tudo. Vamos jogar. Eu amo lado. O que aconteceu, Amicia? Ele matou a lua! Nós vamos liberar mais deles! Cuidado, Amicia! Pronto! Eu não vejo você, Amicia! Eu tenho que estar aqui em algum lugar. Há! Eu não vejo! Não vejo você. Não vejo você. Vem. 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 Eu te vi. Vem. 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 Como é que eu dou cabo daquela merda? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ande cá O que é isso? Eu vou fast... ...como roches... A dor... ...se a vida... ...se a vida... ...se a vida... ...que tempo vem! Eu não senti eu, Anisha! Eu não senti eu, Anisha! Então quando ela te foda-se... Eu vou-te aos cornos, caralho! Eu tenho que estar aqui em algum lugar... Venha para mim! Venha para o meu corpo! Não! Isso vai ser longe do que é painless! Porra! Porra! Caralho! Toca um cacacinto aqui, porra! É! Quase... 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 E agora? O que você vai fazer, hein? Isso vai virar! Eu vou-a-a-a-a-a-a-a-a! Nós vamos-a-a-a-a-a! ...e-a-a-a-a-a-a! Eu vou te ensinar o significado de sacrifício! Eu vou te ensinar o seu sangue... ...until se desperte de seus olhos! Venha para mim! Venha para mim, meus queridos filhos! Precisa morrer! Quase... Este é o final! Onde você está? Não, Nels! Nels! Falha da puta! Que legal como tu consegues fazer merda em todas as jogadas para a puta desta mira! Nada! Nada! Eles vão rápido! Como rochas! Ah! Não, cara! A dor... ...se sentir-se... ...se... ...a vez vai! Já vai! ... ... ... ... ... Onde é que tem pedras? Este é o fim! Este é o fim! Onde é? Onde é? Onde é? Prepará a morte! Nada? O tempo vem! Onde é? Vamos acabar com isso! O que é que tem pedido? Onde? Onde? Foda-se! Deleu o homem! Isto foi uma complicação do caralho! Isto dá esta merdola! Eu acho que este rato comentei a cena presa deste lado! Não, não, não! 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 Eu vou tentar disparar e o gajo não me dá a ordem. Mas foda-se, isto demorou tanto para uma cena tão fácil. Me desculpe, ok? Eu vou matá-los todos. Eu vou matá-los! Ei, você nunca vai fazer. O que é você? Você só vai estar lá? Acontece, olhe! Você não sabe o que você está dizendo. Eu sei que estamos matá-los! Um por um. Eles têm meu irmão! O seu pai! O seu! Não há nada! Nada! Ela está certa. Pesia... Isso é louco. Cinco de nós... contra... contra uma arma. Eu acho que agora há muito mais de nós. Ele passou o ponto? Sim, eu acredito. Hugo, o que você quer fazer? Eu quero salvar a mamãe. Isso muda muitas coisas. Mesmo se ele nos matou, o que temos que perder? Nós? Nada. Mas Vitalis. Agora podemos parar ele. Então vamos! Para a morte! Para a morte! Então... Até à vida que eu já estou farto de morrer.